em sua conta corrente concorra a diversos prêmios capital premiado do Cicobi a cada 200 reais integralizados enquanto capital você concorre a diversos prêmios já entrando no gramado as duas equipes o Concordia com seu tradicional uniforme camisas listas verticais Pito vai assoprar a latinha a bola vai ser, vai iniciar vai ser dado pontapé inicial por parte do Barra Kaique, camisa 9, alto segurança patrimonial eletrônica e facilites acesse www.portovig.com.br bola com o Willian o Willian devolve para o goleiro Diego devolvendo de novo para o Willian o Willian despacha a bola para o campo de ataque vai brigar ali na direção o Silvano recupera, dominando agora o jogador Vitão entregando a bola para o goleiro João Lopes novidade na churrascaria, estação 101 festival de Costela, todos acima queria estacar o 101 bola dominada com o sistema defensivo do Barra bola colocada com o Vitão Vitão toca de novo para o Vavá Vavá aberto lá pelo setor esquerdo já faz o toque para o DG capricha DG no cruzamento foi ele de fundo, levantou a bola para o Galilhar tocou o Martão, os carvalho para fora sozinho, sozinho mas Nenê é mais bonito né vai se preparando para a cobrança da falta olha o pepino do grosso para cima do goleirão João Lopes te cuida, goleiro vai ser autorizado pelo Gabriel Furlan Nathson autorizado, correu partiu colocou na marca penal aparece para cortar de qualquer maneira a zaga do Barra vai ficar dominada ainda com o Marquinhos Marquinhos domina, para arriscou quem bateu está impedido agora o ataque toca a bola no círculo central na direção do Vavá Vavá faz a abertura de bola para o DG houve o toque o árbitro marca a falta falta intencionalidade, digamos assim de custar a bola na mão cartão amarela só quando tem a intenção de meter a mão na bola, é isso? beleza então é um lance promissor demais dentro da área por exemplo é falta favorecendo a equipe do Barra bola colocada na grande área do Concórdia já parece para cortar de qualquer maneira tocou de bicicleta ali se não me engano foi o Vavá olha tentando de bicicleta volta na enquete divulga para os seus amigos para poder acompanhar essa transmissão nesse partidaço que é tão importante tanto para o Galdoeste quanto para o Barra é um jogo crucial para ambos os times e lá vem descendo vinha descendo a equipe do Concórdia tranquilidade para o goleiro João Lopes que vai saindo tocando a bola para o Vitão a cobrança na falta o Álvaro Álvaro toca curtinho tocou na direção do Vava fez o lançamento o Pedrinho Rio Grande do Sul Brasil de Pelotas 1 móia 0 opa 1 a 0 para o Brasil de Pelotas diante do Novo Hamburgo o Álvaro tocou na direção do Alex aparece para cortar de qualquer maneira a zaga do Barra explodiu agora vai ficando pela linha de fundo apenas um tiro de meta favorecendo a equipe do Concórdia mas chegou de novo com o perigo Pedrinho chegou mais o que você acha que vence a partida de hoje 40% acredita na vitória do Barra 53% lá vem o Barra o DG invadiu a grande área sobrou para o Alex Henrique ajeitou demorou para bater demora para bater sobra para Tiaguinho já fez a passagem ali o Muriel Tiaguinho arriscou bateu mas demorou para bater o DG Pedrinho autorizado pelo árbitro da partida já foi autorizado Nathson botou lá no segundo pau João Lopes sai lá no trigésimo andar agarra a menina e disse vem cá meu amor e a CBF custeia né subsidia o custo das viagens apenas com ônibus fretado tá pessoal então assim quando é ônibus próprio a CBF não disponibiliza o valor financeiro somente para quem é fretado e agora o Kaique pegou o Vavá o Furlã vai ali pede calma para o Kaique Pedrinho 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 é o xodá da torcida Jovem Barra eles são sensacionais cara a mesma coisa que a Galomania lá em Concórdia recebeu a gente bem demais também quando a gente foi para o EF Galomania lá vem descendo de novo a equipe do Concórdia bola dominada ali para o Nathson Nathson perdeu Álvaro ganhou falta falta em cima não é teu já vai ser autorizado botou lá no tumulto quem sobe subiu vavá tocou de cabeça passa pela linha de fundo tiro de meta favorecendo a equipe do Concórdia calcente e a temperatura vai baixando aqui no gigantão das avenidas lateral já foi vai ser cobrado pelo DG vai botar lá no tumulto colocou na direção ali do primeiro pau apareceu para cortar começa a zaga da equipe do Barra o árbitro falta falta em cima ali do zagueirão William Pedrinho lateral favorecendo a equipe do Barra lá pelo setor direito Muriel se prepara para a cobrança placar de 0 a 0 12 minutos e 40 nesse segundo tempo Oxo 0 a 0 0 para a equipe do Barra 0 para a equipe do Concórdia bola colocada chega 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 o goleiro Diego agasalha a menina não dá rebote sai na sua frente Pedro Gaia é Sergião agora a bola veio procurando o Alex Henrique mas amigo me ofereceu ele veio alimentar a irmã dele ô fofinho faz a boa 10 sem um pedacinho de pizza olha o Paulo cruzada muito forte tiro de meta favorecendo detalhe vamos lá ô Sergião pelo amor de Deus deixa eu ser sincero demais ô Barra nas bolas paradas hoje tá uma nhaca não acertou tiro de meta favorecendo detalhe vamos lá ô Sergião pelo amor de Deus deixa eu ser sincero demais ô Barra nas bolas paradas hoje tá uma nhaca né cara não acertou absolutamente nada que tentou essas jogadas ensaiadas aí do Felipe Sourian realmente foram mal ensaiadas e não tá dando nada certo nas bolas paradas do Barra hoje ajuntando com a baixa performance estão acertando até o momento um empate na tarde de hoje Sergião é verdade 11% apenas lateral para a equipe do Concórdia Serafini na cobrança botou lá na grande área aparece para cortar de qualquer maneira falhou João Lopes apareceu na hora a gama que escorregada agora do goleiro do Barra quase quase cai a casa do Barra colocado ele para o Marquinho é o Natson camisa 10 autorizado botou na marca penal quem sobe subiu tabessa na bola pela linha de fundo outro escanteio outro escanteio para o Conco direito também o Marquinhos e claro o Natson na bola para alçar lá dentro da grande área novamente Natson se prepara para a cobrança botou de novo na marca penal aparece para cortar de qualquer maneira a zaga do Barra vai ficando sobrando bateu pela linha de fundo o tiro do meta pega muito embaixo da bola ali agora o Gabriel Henrique mandou lá na Univale né Pedrinho perdão tá com 6 tá indo a 9 lá vem descendo a equipe do Barra bola com o DG Álvaro bateu Álvaro bateu Álvaro explodiu na zaga do Concórdia vai dominando ali agora vai deixar a bola sair evitou a saída bola com o Rodin o Barra pressiona bola dominada agora com o João Miguel João Miguel faz o torno de bola para o Vitão até o Vavá virou atacante bola para DG DG domina marcação todo o Galo todo o Concórdia ali fechadinho eles fecharam a porta do Galinheiro para não deixar Ladrão Ladrão entrar bola colocada com o DG DG para o João Miguel João Miguel para o DG bateu espalma o goleiro sobrou para DG DG toca DG toca a bola para o Thiaguinho o outro na grande área aparece para cortar de qualquer maneira TT sobrou Álvaro tocou de cabeça vai buscar o Alex Henrique dominou samba mesmo só do exalta samba só do exalta samba então tá bom eu sou do rock bebê é do rock eu já sou um pouco mais do sertanejão antigo sertanejão raiz olha o Concórdia lá vem descendo a equipe do Concórdia bola colocada na marca penal ajeitou bateu explodiu no Muriel sobrou explode de novo ali na zaga agora bola dominada com o Willian Willian arrega a cabeça faz a virada de bola lá para o Felipe pelo setor direito levantamento o João Lopes detalhe vendo o detalhe será que não é o momento Simon domina toca a bola para o Muriel o Muriel vem carregando pelo meio o Barra desce bola com o Álvaro falta e o Furlan em cima do lance marca a falta e tá com tudo agora né ou seja são três alterações nesse jogo que vieram das categorias de base do Barra já cobrado a falta bola dominada com o Vavá Vavá para o DG DG vai botar lá no tumulto colocou ali no primeiro pau a cabeçada parece para cortar de qualquer maneira tá muito bem postado o sistema defensivo da equipe do Concórdia só aqui que o placar tá teimoso fechado 0x0 e o Barra vai empatando mais uma lá vem descendo a equipe do Concórdia cruzamento aparece para cortar DG grande tempo aqui estádio doutor Ercílio Luz gigantão das avenidas ali 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 no gramado decorrido os 31 31 minutos do segundo tempo e no placar de maquinária está escrito 0 para o Barra 0 para a equipe do Concórdia misa 20 da equipe do Galo Kesley daqui a pouquinho no Galo do Oeste o DG estava no quarto hábito reclamando que sobrou uma mão no rosto dele ali estava cobrando a postura do quarto hábito que foi bem na frente dele mas apesar que eu acho que foi acidental mas que sobrou a mão sobrou mas foi acidente de trabalho né é pelo jeito vai saindo Marquinhos eu estou vendo na vitória de 1 a 0 mas tem que jogar 33 minutos do segundo tempo placar de 0 a 0 o Álvaro briga com ela foi puxado vem carregado falta detalhe a substituição ali no carreto não saiu no fingimento não ele está ali fora do gramado recebendo atendimento devido as fortes dores de câimbra Furlan de São Paulo Álvaro bateu bateu baixo aparece para cortar de qualquer maneira a zaga do Concórdia o DG bota de novo lá na área domina quem domina lá da Disque Gás Água Zimmermann grande pessoal um abraço lá vem descendo de novo a equipe do Concórdia Vinha na bola e o Arthur vai marcar falta uma falta inexistente hein Pedri porque o Kaique foi na bola tive a impressão também tive a impressão um pouco mais longe que vocês mas tive a impressão de que realmente foi só na bola vai se preparando para a cobrança da falta o Kessler botou na marca penal subiu ninguém não subiu ninguém ela foi pela linha de fundo tiro de meta favorecendo a equipe do Barra 30 será que eles estão guardando tudo para o ano que vem para a disputa da Série D do ano que vem lá no seu estádio olha pode ser pode ser só que ano que vem daí não vai ter Concórdia Sérgio Tiago Rocha o que foi que eu perdi aqui não tinha ninguém nessa sobra a bola veio Sérgio vamos mandar um abraço para o Gilmar assistindo lá de Concórdia alogá-lo para cima deles falou o Gilmar lá de Concórdia um abraço para o Gilmar um abraço para todo o pessoal lá de Concórdia bela e aconchegante cidade de Concórdia gelada agora também olha o Thiago Silva ajeitou Marcelinho bateu para fora a galera da Gincana da equipe astral Serra por aí que tem ó o gol Serra por aí que sempre tem o espírito de se dedicando está correndo ele está na lateral esquerda ele vai para o lado direito ele vai no meio de campo ele vai no ataque vai na defesa o cara aqui da partida merecido o DG então portanto o DG lateral esquerdo do Barral vai levar a bola da Stocksportes Comunicação terminou termina o jogo aqui no gigantão das avenidas